Seram! E aí, olha só, devido ao grande sucesso dos 5 passos, sabe, para aí... Porra, eu não vou ter dicção pra fazer 5 passos pra imitar a pessoa que você quer imitar. Ah, Lourinho, mas você vai fazer os seus artistas? Não, qualquer pessoa. Eu posso, sei lá, enfim. A gente fala sobre isso em outro momento. Mas a gente pode imitar qualquer coisa. Um artista muito comentado no meu vídeo anterior, que hoje eu terminei a do Sérgio Moro, pediu pra vocês comentarem, foi o nosso querido Tony Ramos. Porque muita gente me ouvia no Pretinho Básico, que era o programa de rádio que eu fazia na RBS, e lá eu fazia o Tony Ramos. O Tony Ramos... O Tony Ramos, ele sempre foi galã, entendeu? Pô, enfim, eu já tô adiantando aqui. Vamos então para a vinheta, 5 passos para imitar a pessoa. Não tem vinheta, né, mano? Pronto, agora sim, olha só. O Tony Ramos, ele sempre foi muito galã, sempre. A vida inteira dele, ele foi galã. Quando ele nasceu, ele já nasceu galã. E hoje, ele é um idoso galã. Todas as senhorinhas gostam do Tony Ramos como galã. Então, ele já tem aquela cara de galã. A primeira coisa que você busca no Tony é aquela cara de galã. Enfim, eu sei que... Né, Tony Ramos? No meu caso, eu teria que nascer de novo. O seu caso é irreversível. Calma, eu não vou pular aqui. Primeiro eu preciso ensinar para depois fazer. Note que ele já tem naturalmente aquela cara de galã. Né, mostrando do que ele é capaz. O galã, ele sempre tem que estar mostrando do que ele é capaz. Se é que vocês me entendem. Só que ao mesmo tempo, ele é muito galã, mas ele é muito peludo. Já notaram que o Tony Ramos tem muito pelo. E isso faz com que ele sofra muito. Então, a cara que ele tem de galã, se mistura com a cara de sofrimento e um gemido. Que vem daqui de muito... Sabe quando está aquele calor infernal? Ele fica... Sabe quando você está na praia, está aquele mormaço assim. Todo mundo quer ficar na areia e você quer ir embora. Você fica... Mistura esse sofrimento ali. Com aquela coisa do galã mostrar para que veio. É, parece um pouco que está cagando, mas é só sofrimento mesmo. Agora você tenta falar com essa voz de sofrimento. Eu estou sofrendo muito. Está muito quieto, não esqueça que está muito... Estou sofrendo. Olha o Tony. Olha o Tony vindo, olha o Tony vindo, hein. Não esqueça de deixar seu like e comentar aqui quem você quer que eu seja o próximo que a gente mente aqui. E claro, o Tony Ramos não fez nada na vida, nunca na vida dele, a não ser ser ator. Ele é ator desde a vida inteira, desde sempre. Então, toda a vida, parece que ele está trabalhando. Ele sempre está atuando quando ele está falando. Então você vai ter aquela cara de galã. Mostrando para que veio. Aquele calor infernal em cima de você. Estou sofrendo. Só que em vez de você sofrer com velocidade, você sofre com mais lentidão. Fica tudo mais espaçoso, tranquilo. O Tony, a voz do Tony, vem naturalmente. Isso tem procedência. Aprendeu? Estudou? Então... Seja você também um amigo da escola. Ah, o último passo eu estava esquecendo aqui, ó. Não se depile jamais. Fator importante, hein. Ou tanto faz também, até porque... No final você decide. É isso aí, você gostou do vídeo? Achou bacana, interessante? Comenta aqui quem é o próximo que você deseja que a gente esteja imitando. Até porque... Tá, já sei, já sei. O final você decide. Vai, comenta aí, gente. Pô, tá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti